A União Europeia chegou a acordo sobre o 13º pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Em Kharkiv, no leste da Ucrânia, estão a ser construídas escolas subterrâneas capazes de aguentar o abalo de mísseis. Milhares de agricultores saem às ruas no centro de Madrid contra as políticas agrícolas do governo espanhol e da Europa. Poucos dias depois da morte de Alexei Navalny, os Estados-membros da União Europeia chegaram a acordo sobre o 13º pacote de sanções contra a Rússia. Há várias empresas a serem visadas também na Turquia, Coreia do Norte e China por fornecerem à Rússia tecnologia avançada e bens militares fabricados na União Europeia. A Presidenta da Comissão Europeia disse que se deve continuar a degradar a máquina de guerra do Presidente Putin, o que é também bem visto no Parlamento Europeu. From an economic point of view, we know that this is important to focus also on the connections that Russia has with companies around the world. And we also have targeted Chinese companies for that. But that's, in my view, a secondary aspect compared to the political message that, especially in this moment when Navalny was killed under the conditions we know, we give a clear message that we are not stepping back. Esta nova ronda de sanções será formalmente aprovada a 24 de fevereiro, dia que marca o 2º aniversário da invasão russa da Ucrânia em larga escala. Contudo, o impacto das sanções na economia russa é bastante controverso. Em 2023, a Rússia registrou um crescimento económico de 3,5% acima da maioria dos países europeus. Este ano, o crescimento do país deverá ser de 2,6% segundo o Fundo Monetário Internacional. Se açaímos mais Iniciative nesta somente, e se açaímos mais unidos como União Europeia, falando com nossa voz, como União Europeia e com o resto do mundo, podemos isolar mais a Rússia. E essa mensagem deve ser dada às elitas desse país, para que possam também puxar aqueles que estão na sala dos botões do Kremlin para mudar a direção e mudar a situação. Quase 200 pessoas e entidades foram adicionadas à lista de sanções nesta ronda, atingindo no total quase 2 mil visados. Desde o início da guerra foram destruídas mais de mil escolas na Ucrânia. Segundo a Unicef, milhões de crianças ucranianas têm aulas em casa pela internet devido aos bombardeamentos constantes. Dasha tem 11 anos. Quando estava prestes a entrar para a primeira classe, apareceu a pandemia e depois a invasão russa. Em Kharkiv, a apenas 15 quilómetros da fronteira russa, estão a ser construídas escolas subterrâneas. Combinam instalações de ensino e um espaço para abrigo. A estrutura estará preparada para aguentar o impacto direto de mísseis russos. É uma obra necessária, porque os mais novos não passam sem interação social. As escolas Bunker terão capacidade para acolher 400 pessoas, 320 alunos e os professores. Estão vocacionadas para artes e tecnologia. A presidenta da Comissão Europeia é a principal candidata do Partido Popular Europeu às eleições europeias. Depois de ter anunciado que desejava levar a cabo um segundo mandato, Ursula von der Leyen reuniu-se quarta-feira com aquela que é a maior bancada no Parlamento Europeu. O partido de centro-direita deverá ser o mais votado segundo as sondagens e o líder da bancada, Manfred Weber, assinalou que a força política tem crescido ao nível dos governos dos Estados-membros da União Europeia. Mas mesmo que o Partido Popular Europeu continue a ser o maior grupo político em Bruxelas, necessitará de aliados para alcançar a maioria parlamentar. Questionada sobre uma possível cooperação com os euroscéticos do grupo conservadores e reformistas europeus, Ursula von der Leyen deixou clara qual é a sua linha vermelha. O aviso de von der Leyen surge depois de o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ter dito que o partido Fidesz deverá aderir a esse grupo após as eleições. Orbán tem sido um obstáculo em muitas políticas de apoio à Ucrânia. Outro membro do grupo conservadores e reformistas é o partido Lei e Justiça da Polónia, que esteve no poder até há pouco tempo e que foi óbvio de um procedimento por infração devido a violações dos tratados da União Europeia. A mãe de Alexei Navalny interpôs uma ação judicial na qual contesta a recusa das autoridades em libertar o corpo do filho. Segundo a agência de notícias estatal russa, foi marcada uma audiência à porta fechada para o dia 4 de março. Deste sábado, Caliudomila Navalny tenta recuperar o corpo do filho, que continua em parte incerta, e chegou a fazer um pedido direto a Vladimir Putin. O Reino Unido impôs sanções a seis altos funcionários da colónia penal do Ártico, onde Navalny morreu, considerando que foram responsáveis pelo tratamento brutal de que foi vítima nos últimos meses de vida. As reações à morte de Alexei Navalny não param. Na sexta-feira, a Casa Branca vai anunciar um grande pacote de sanções contra a Rússia em resposta à morte do principal opositor de Putin. O líder da Aliança Atlântica disse que a melhor forma de homenagear e garantir a derrota russa na Ucrânia e o líder do partido de extrema-direita alemão afirmou que a morte de Navalny foi explorada para fins políticos. Milhares de agricultores de toda a Espanha saíram à rua em Madrid após semanas de protestos. A manifestação chegou ao coração da capital espanhola. Estamos em frente do Ministério da Agricultura em Madrid, onde milhares de agricultores se estão manifestando em contra das políticas agrárias, tanto nacionais como europeas. Más de 500 tractores e cientos de autobuses têm tentado entrar na capital este miércoles. Sin embargo, a Guardia Civil ha frenado a entrada de alguns deles para evitar um colapso total do tráfico na cidade. Perante o aumento de custos, os agricultores querem, acima de tudo, uma coisa, preços justos. É caríssimo tudo o que vas a comprar. Os consumidores não podem comer, não o podem comprar no mercado, porque está tudo caríssimo. E a nós nos dão, pois não. Exigem também mais flexibilidade nos regulamentos ambientais e a proibição da importação de produtos agrícolas mais baratos. Hombre, a solução seria, pois, uma solução entre todos, de a melhor maneira, para que a venda seja assequível ao gasto que nós temos. Os agricultores pretendem continuar a protestar até que o governo espanhol e Bruxelas aceitem as suas exigências. Com os protestos dos agricultores nas ruas, o primeiro-ministro de França anunciou novas medidas para reforçar a Lei da Agricultura e Alimentação, conhecida como EGALIM, e melhorar a remuneração dos profissionais do setor. Isto em resposta aos protestos generalizados dos agricultores, que estão descontentes com a queda nos rendimentos e com o aumento dos custos. Nós já ouvimos o apelo dos agricultores, nós já ouvimos o desengagement, nós estamos em frente a letonia, não é apenas o início de uma nova página que nós estamos em frente de escrever, juntos, com eles. A tal promete, entre outras coisas, conceder um estatuto especial ao setor agrícola. Para muitos, as motivações do governo não são claras. Poucas horas antes do discurso de Atal e três dias antes da abertura do Salão da Agricultura em Paris, um grupo de agricultores bloqueou um troço da autostrada A62. Esta quarta-feira, Julian Assange enfrentou um segundo dia de audiências em Londres no processo que pode levar à extradição para os Estados Unidos, mas esteve ausente por não estar bem de saúde. O governo norte-americano acusa o fundador do Wikileaks de espionagem por ter publicado documentos confidenciais. Os advogados de Washington alegam que Assange colocou vidas de inocentes em risco com estas atividades. O australiano, de 52 anos, está retido no Reino Unido desde 2010. Os britânicos estão habituados às notas com a cara de Isabel II, mas isso vai em breve mudar. As primeiras notas de Libras Estrelinas com o rei Carlos III entrarão em circulação em junho, anunciou agora o Banco de Inglaterra. As notas com Isabel II mantêm-se em circulação. A outra face das notas mantém-se inalterada. As primeiras moedas com a imagem de Carlos III já estão em circulação há vários meses, mas as notas demoraram mais tempo a ser preparadas por razões técnicas, nomeadamente para poderem ser lidas pelas máquinas bancárias e pelas caixas automáticas. Os primeiros lotes serão vendidos em leilão para angariar fundos para instituições de solidariedade.